O último número? Vou gravar só ele também. Obrigado. Vai ser um bom trabalho. Se não for, ele te arrumou. Que não vou. Não vai não ficar boa. Eu não tive, não... Ele vai cantar um bom, mas não tirou não. Ele me tirou, não. Não tirou nada, o que é isso mesmo. Não, ele fica pra dele, né? Eu falei, falei... O que a gente fica pra dele, não vai lá não! Eu do Japão. Eu falei, falei. O dia que eu fui jogar lá, o Sobolo falou, Lisa é boa! Falei, bora lá em Pernambuco. Quando chega lá? Não vai mesmo, não vai colocar uma madeira que a gente bate tudo. Ninguém vai lá, né? Aonde? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL